Olá, hoje eu vim fazer uma ASMR com pirulito. E somos molhados, então vamos lá. Vamos lá. É muito bom. Tchau. É muito bom! É muito bom. Tchau. É muito bom. É muito bom. Tchau, tchau. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Também gosto muito. Especialmente muito saudável. É muito saudável. É muito saboroso. É muito saudável. É muito saudável. É muito saudável. É muito bom. Beijos, 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 beijos... Beijos, beijos...